Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da CAF de 2011, inverno. A água como um solvente universal fomentou a vida na Terra e é a única substância que nas condições físico-químicas da Terra apresenta-se nos três estados da matéria. Em relação às propriedades físico-químicas da água, se não é a alternativa correta. Houve a formação de ligações de hidrogênio. Então, átomos de oxigênio de uma molécula atraem átomos de oxigênio de moléculas vizinhas. Não, isso está errado. Eu acho que você tem uma noção que a água é H2O. Então, eu acho que você tem uma noção também que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica com o polo negativo. O hidrogênio fica com o polo positivo. Então, por isso que a molécula de água também é chamada de dipolo. Agora, o que acontece? Quando essa molécula aqui encontrar outra molécula de água, não pode ser oxigênio com oxigênio, porque o oxigênio é negativo. Isso vale para qualquer molécula. Então, a interação, que é a ligação de hidrogênio, ela tem que ocorrer entre oxigênio e hidrogênio, formando uma ponte aqui que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio. Então, essa aqui é uma ligação de hidrogênio, mas repara, tá? É oxigênio com hidrogênio. Então, está errado a letra A. O valor de entalpia molar de vaporização, que foi dado ali, né? ΔH, que é dizer entalpia. Esse evap, que é dizer vaporização. E está dando como 40,7 quilojoules por mol. Bom, indica que a passagem da fase líquida para a fase gasosa é um processo endotérmico. Bom, você está vendo que tem um sinal positivo subentendido aqui? Então, toda vez que tiver um sinal positivo, realmente trata-se de uma reação endotérmica. E outra, né? Ele está citando aqui que vai do líquido para o gasoso. Então, como vai do líquido para o gasoso, também, só confere que isso aqui realmente é endotérmico. Agora, vamos ver ali. Então, por enquanto, vamos ficar com essa aqui, tá? Perfeito. Só esse valor pode calcular depois, se você quiser, tá? O valor de entalpia molar de vaporização, que é o ΔH, ali, né? 40,7 quilojoules por mol, indica que no estado líquido, predominam ligações muito fracas entre as moléculas. Não. Tu sabe que a ligação que existe entre as moléculas de água e a ligação de hidrogênio, ela não é muito fraca, né? É por isso que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição. Então, se essas ligações fossem muito fracas, o ponto de ebulição seria, por exemplo, menos 80. Se tu pegar o metano, é menos 160 graus Celsius. Então, não é muito fraca, não, tá? São fortes. E a água é considerada um solvente universal, porque suas moléculas são polares. A polares, quer dizer... Não, a polares está errado, né? Eu falei o correto. As moléculas de água, elas são polares, tá? Então, pelo amor de Deus, tem que saber, pelo menos isso, que a molécula de água é uma molécula polar, como a gente escreveu lá em cima, ela tem dois polos, né? Que vai ser o dipolo. Agora, olha só, se você quiser calcular isso aqui ainda, deixa eu abrir um espaço aqui, a gente pode calcular só para comprovar esses valores aqui, pode ser? Por exemplo, já ouviu falar que o calor latente de vaporização, lá na física, é 540 calorias por grama? Esse calor latente que eu estou te falando é aquele que, geralmente, o pessoal usa a formulazinha do QML, né? Que é massa vezes o calor latente para saber quanto calor é absorvido ou liberado, dependendo qual for a transformação de estado, né? Então, esse aqui é o calor latente. E quanto é vaporização, é 540 calorias por grama. Só que ele está falando ali, né, para 1 mol. Então, 1 mol de água é 18 gramas, tá? Que a gente pega o oxigênio, que é 16, né? O hidrogênio, que é 1. Aí, soma, né? 1 mais 1, 2, mais 16, 18 gramas. Então, se eu fizer essa regra de 3 aqui, né? Que é multiplicar 540 por 18 e dividir por 1, vai dar 9.720 calorias, ou 9.72 quilocalorias. Só que aqui não está em quilocalorias, está em quilojoules, né? Então, nós vamos fazer essa transformação. Eu vou multiplicar isso aqui por 4.184, porque a gente sabe que 1 caloria equivale a 4.184 joules. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai dar 40.668 quilojoules. Quilosjoules, tu preferir. Então, cara, isso aqui é praticamente 4.7 quilojoules. Tudo bem? Então, só confirma que esse valor aqui está correto, beleza? Aí, só confere aqui a letra B. Show? Valeu, gente. Obrigado pela atenção aí. Tio, 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 Positivo. O cat é positivo, Tio, Positivo. O cat é positivo, mas o ane é negativo. O cat é positivo, se origina nos metais, e o ane, do contrário, nos ametais. Tio.